Se você interpretou o título de uma forma maldosa, então meu amigo, bate aqui! Você tem o mesmo problema que eu tenho de levar as coisas pro lado maldoso. Eu não sei, meu cérebro tem uma capacidade incrível de transformar tudo que as pessoas me falam, ou praticamente tudo, em coisas maldosas, no duplo sentido. E algumas delas, não todas, eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo. Então tire as criancinhas da sala, ou eu não me responsabilizo. Alguém chega pra mim e fala que adora comer cookie. Aquele biscoitinho redondo e inocente, com gotas deliciosas de chocolate. Cookie? É, cookie é bom. Cookie é barato. Cookie é gostoso. É, mas tem cookie? Tem cookie e é doce. Ou então, quando eu vou no Subway, e aí a pessoa pergunta pra mim, o atendente, de 15 ou de 30? Aí eu falo, ah, de 15, né, porque pra mim, eu não consigo comer um lanche de 30 centímetros. Pra mim, eu falando de 15, normal, tranquilo. Até então, eu não levei nada na maldade. Mas basta alguém que está comigo falar. Ah, pra mim veio de 30. Pronto! Cuspi forte agora. Eu já olho pra pessoa e falo, hum, 30! Que guloso! Ou então alguém me conta que foi conhecer o Peru. Né? Aquele país, tranquilo, Peru. Sabe? Que tem as lhamas. É o Peru, né, que tem lhama. Mas certa a resposta, oi! Os lhamas habitam os areedores da cordilheira dos grandes países, como Bolívia, Chile, Peru, Aradocentina e Ecuador. Aí eu já viro e falo, e aí, o Peru é bonito? O Peru é grande? Ou aquela básica. Alguém te perguntar, você quer comer alguma coisa? Ah, não, valeu, já tô comida. E é a que eu mais gosto. É claro, agradecer a vida. A vida que me foi dada pelos meus pais. Então eu viro e falo, mãe, pai, obrigada por terem metido. Porque metendo, vocês fizeram um mundo mais feliz e colorido. Se você gostou do vídeo, dá uma dedada aqui embaixo no joinha. Compartilha com geral e dá aquela entrada no meu canal pra acompanhar todas as novidades. Viu como vocês também são maldosos? Não é o que sai da minha boca, mas o que entra na cabeça de vocês. Beijos e até a próxima!